Mirelle Gonzalez vai falar aqui a reportagem da Rádio Globo sobre o resultado desse julgamento. Como é que foi esse julgamento hoje? Então, a defesa até entende que o julgamento foi bom, porque conseguimos decotar uma qualificadora. A pena ficou no mínimo legal, né? A nossa tese nunca foi de absorção, a gente queria apenas que decotasse a pena, que diminuísse a pena. E isso acabou acontecendo, a pena dele de 12 anos, pelo tempo que ele já está preso e por não ser um crime de onda, ele está logo próximo à progressão, mas nós vamos recorrer porque houveram nulidades graves perante o plenário, inclusive falando sobre o silêncio dele, que ficou em silêncio em relação às perguntas da acusação. Certo, agora em relação à situação dele, ele estava em outro estado e foi encontrado, né? Foi citado aqui que ele estava trabalhando e tudo mais, pode falar pra gente sobre isso? Claro, na verdade ele não tinha conhecimento do mandado de prisão, ele estava trabalhando todo esse tempo, a gente demonstrou que ele tinha inclusive a carteira de trabalho assinada, ele tirou título de eleitor e apenas com a renovação é jogada no banco de mandado de prisão, que isso foi localizado e desde esse momento que ele foi preso, a gente já passou a responder e tinha todo o interesse nessa dinâmica do tribunal do júri, porque nós entendemos que ele deveria pagar pela situação, mas nas medidas da lei como foi determinado. Ele foi localizado no ano passado lá na cidade de Rio Verde, foi isso? Na cidade de Rio Verde, ele estava trabalhando em uma residência rural com a carteira assinada. Ele foi abordado em uma brilhante de trânsito, segundo informações? Não, ele foi abordado na própria fazenda, ele estava no curral tirando leite e assim ele foi abordado e nesse tempo todo ele nunca teve qualquer tipo de outra anotação criminal. Desde então ele veio pra Patos, como é que está a situação? Ele está preso aqui em Patos de Minas? Ele está em Patos de Minas, ele foi transferido pro julgamento, mas ele estava na cidade de Rio Verde aguardando o julgamento e ele foi transferido pra cá e permanecerá até a progressão que deve ocorrer esse ano ainda. Uma vida... Uma vida...